Fala galera, eu sou o JP, lá do Ultimato do Bacon, mais uma vez aqui no Sobrecapa, que é o nosso meio de contato aqui no YouTube, e eu vim trazer para vocês mais um material aí para estar fazendo uma avaliação, para estar indicando para vocês. Dessa vez, o que eu estou trazendo é um mangá, né? Diferentemente da última vez que eu falei um pouco de DC, a gente também fala de outros conteúdos aqui, hoje no caso eu vou estar falando então desse mangá que está saindo agora pela Panini, que é o Spy Family, né? No caso a gente já tem aí também o volume 2 que já está nas bancas, né? Então, por que eu estou dando essa indicação de mangá, né? A gente sabe que mangá é um meio bem interessante, bem amplo, né? Quando a gente fala em mangás, a gente tem desde coisas mais simples, né? A gente tem diversos gêneros, tem os shoujos, né? Os shounen, que são para um pessoal mais jovem, a gente tem conteúdos mais 18, a gente tem conteúdos mais violentos. E no caso, esse daqui eu estou recomendando por quê? Porque ele é realmente, a gente pode dizer assim, all ages, né? Ele... qual que é a trama desse mangá então? O Spy Family, ele é focado no agente Twilight, né? Em tradução seria o Crepúsculo, mas não está traduzido, né? Ele é referido como Twilight mesmo, ele é um agente secreto. A gente tem então duas nações, né? Que são as nações do leste e do oeste, que existe uma conspiração para que elas entrem em guerra. E o agente Twilight, então, ele é considerado o principal espião aí, né? De um desses lados envolvidos no conflito. Ele é selecionado então para uma missão que vai fazer com que ele consiga infiltrar, né? Aqueles que estão tentando fazer com que essa conspiração traga a guerra. Ele é mostrado aos poucos, um pouco do background dele. Ele sendo então um órfão de guerra, ele tem então um grande interesse de impedir que essas nações entrem em guerra para que outras crianças não passem pelo que ele passou, né? E o que acontece? O Twilight, ele é realmente o principal espião dessa nação. Só que essa missão vai requerer um pouco mais, né? A gente começa aqui já vendo uma missão dele de infiltração, mostrando que ele realmente é um mestre do disfarce. Só que para essa operação, a coisa fica um pouco mais complicada para o lado do Twilight, porque ele não vai poder agir sozinho. Porque para poder infiltrar o círculo do responsável por essa conspiração, ele vai precisar então construir uma família que é justamente o mote do título Spy Family, né? A gente tem o X aqui que é por estilização da mesma forma que a gente tem no Hunter x Hunter, né? Que apesar de referirem como Hunter x Hunter, há de se dizer que na verdade é só Hunter x Hunter. Tá, mas prosseguindo então, para isso, ele está acostumado a trabalhar sozinho, ele é realmente então um lobo solitário, e aí ele acaba caindo nesse problema de ter que criar essa família para poder então se infiltrar na escola onde o filho desse conspirador estuda, né? Então para isso, ele precisa recrutar uma criança e uma esposa, né? Que não estão disponíveis pela agência. Então é a partir desse momento que ele vai então até um orfanato, e ele acaba sendo enganado por uma das crianças para adotar ela. Porque o que acontece? É nesse orfanato que ele encontra a Anya, né? Tá aqui na capa do 2, a pequena Anya, que ela é, na verdade, ela foi jogada de um dos programas do governo para tentar desenvolver super crianças, né? No melhor estilo Stranger Things, né? Para produzir crianças aí que tivessem superpoderes, e a Anya, no caso, ela consegue então lê mentes. E aí ela acaba se informando do que ele está procurando, ela consegue algumas respostas de uma prova que ele aplica para tentar descobrir se ela é uma criança ideal, ela mente a própria idade também, e acaba então adotando a Anya, e isso em si já gera uma das partes do humor desse mangá, né? Que é o fato da criança ali, do pai ser um espião, né? O pai ser um espião, e a criança ter esses poderes psíquicos. E aí o que acontece então? Para completar a família, eles precisam de uma mãe, e é aí que entra em cena a princesa dos espinhos, né? A Thorn Princess, que é justamente uma assassina de renome que acaba se envolvendo com a família, né? A gente tem aqui uma imagem dela, e ela se envolve com a família justamente porque assim como o Twilight, ele é um espião, ele tem que fugir, né? Das organizações anti-espiãs que existem no mundo, né? O Spy Family, ainda que pouco tenha sido mostrado até o momento dessas organizações, é dito que elas existem, e ela também precisa fugir dessas organizações, porque eles fazem o quê? Justamente eles vigiam as pessoas por comportamentos suspeitos. E um desses comportamentos suspeitos, que infelizmente eles acabam observando, é que ela é uma mulher jovem e solteira, e isso levanta a suspeita de que, na verdade, ela esteja se infiltrando ali, seja uma possível espiã. Mas é que, na verdade, ela é uma assassina e é de maior renome. Então, quando você tem essa junção desses três personagens dentro da casa, a única que realmente tem um pouco de noção do que se passa ali dentro é a Ania, ainda que essa noção na cabeça infantil dela seja um pouco perdida, então ela fica meio confusa ali sem entender realmente o que está acontecendo. Ela sabe só que o pai dela é um espião e ela sabe que a mãe é uma assassina, só que todo mundo é meio aleatório ali do que está acontecendo. E aí começa, então, de fato, a operação do Crepúsculo, do Twilight, de ter que infiltrar a Ania dentro desse colégio. E esse mangá do Tatsuya Endo, ele, então, é mais puxado para a comédia, apesar de lidar com um espião e uma assassina, ele é focado na comédia, porque aí você vê todas as desventuras. Você tem um espião tentando entrar no papel de pai, você tem uma assassina famosa tentando entrar no papel de mãe, você tem uma criança, infelizmente, um experimento do governo tentando se encaixar no papel de filho, ao mesmo tempo que ele tenta criar as expectativas para que ela consiga se infiltrar dentro da escola e se tornar amiga do filho, do conspirador. E isso gera em si toda uma confusão, porque ele precisa que ela faça isso, ela não tem as habilidades necessárias, ela não tem a desenvoltura que ele tem, não conseguir um agente que se disfarçasse de criança para isso, e aí nisso vai gerando toda uma situação de humor. Aí você tem a questão deles terem que fingir para a sociedade que são um casal, terem que fingir na admissão do colégio, você tem a Ania tentando se envolver no colégio e vão justamente tentando criar essa situação dessa família. Aqui, até o momento, no princípio, eu acho que foram anunciados quatro volumes pela Panini, que são os quatro volumes que já foram lançados lá fora. Esse mangá, ele está sendo lançado há pouco tempo, relativamente. Se eu não me engano, ele começou a ser lançado lá fora em 2016, o que quer dizer que até o momento foram compilados poucos capítulos, porque realmente saíram poucos capítulos. Não há, então, no caso, uma previsão de de quanto pode vir a durar esse mangá, mas, apesar de tudo, em toda essa situação dessa comédia, ele é um mangá que eu recomendei, inclusive, para a minha namorada, que ela não lê, não é muito leitora de mangás, né? Enquanto você tem muitas opções chegando na banca, eu não consigo me lembrar agora, no momento, de nenhum que aborde esse tipo de humor, entendeu? Você tem mangás violentos, né? Como vai estar vindo agora o Goblin Slayer pela Panini, você tem mangás de shonen ali, que parecem um tanto genéricos quando a gente considera o tanto de lançamentos que a gente tem, como, por exemplo, vocês podem ver lá no site a minha crítica de Jujutsu Kaisen, realmente é uma história bem legal, é bem interessante a trama, mas quando você considera o preço do mangá e quantos já estão em publicação com uma temática parecida nesse gênero shonen, assim, você acaba pensando talvez vá um pouco mais eu continuar minha outra coleção de um outro título de um Naruto, um Boruto, né? De títulos, né? Shonen já mais estabelecidos do que começar um novo ali, e ele tem uma temática sobrenatural que lembra um tanto ali Mob Psycho 100, só que sem a zoeira que o One coloca em Mob Psycho 100, né? E já esse daqui não, ele tem a ação, né? Dos casos do Twilight, né? Você tem a Thorn Princess, né? A mãe fazendo, né? Sua apresentação, sua performance ali quando ela vai, né? Cometer um assassinato e você tem aquela intriga, aquele lance da guerra, só que você tem o humor embutido, né? O humor da Anya, o humor da situação bizarra em que o Twilight e em que a Thorn Princess se encontram, né? Tudo isso colabora pra que essa história seja diferente ali do que a gente tá tendo nas bancas. A gente tem histórias mais leves nas bancas, a gente tem Witch Hat Atelier, né? Pro lance da magia, mas pra quem gosta de uma comédia, eu recomendo, então, realmente Spy Family aí, né? Dois volumes já estão nas bancas, dá pra procurar. Agora já não tem mais nenhum cupom da Panini, mas talvez tenha na loja ainda, eu não tenho certeza, mas eu passei na banca recentemente, estão os dois volumes lá. Então fica aí a recomendação, galera. Spy Family, mangá de humor, tá? Fiquem ligados aqui no sobrecapa que a gente vai estar trazendo aí, tentar trazer mais vezes, né? Mais resenhas de mangás, mais indicações de coisas que vocês podem pegar na banca, como a gente já fez com Naomi, né? Vai ficar o cardzinho aqui, com Justiça Jovem, e o que a gente não puser aqui em vídeo, tem muito mais textos lá pra vocês conferirem no Ultimato do Bacon, né? A gente tem o Costelinha, o nosso podcast, onde a gente já falou sobre a questão da violência que a gente observa em algumas obras, né? O quanto isso é necessário, o quanto isso é só pra preencher alguma cota de violência, né? Vocês podem conferir o Costelinha nos principais veículos, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Castbox. Então é isso, galera. Fiquem ligados, né? Que a gente vai trazer mais novidades aí. Beleza? Spy Family aí, tomara que vocês achem na banca. Espero que vocês curtam. Se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema que a gente possa abordar aqui, de algum mangá que a gente não tenha falado, mas que você viu na banca, ou dá uma pesquisada lá no site realmente se a gente já não falou sobre isso. Beleza? Até a próxima, galera. Muito obrigado. Obrigado.